Boa parte do café que o Brasil produz sai de áreas acidentadas, de difícil acesso. É o chamado café de montanha. Agora você vai conhecer uma técnica que visa facilitar o manejo da lavoura e com isso reduzir o esforço do agricultor. A beleza da paisagem contrasta com a dificuldade de se trabalhar num terreno tão irregular. Seja qual for a tarefa na lavoura, o primeiro desafio por aqui é conseguir ficar em pé. Tem que ter equilíbrio. Vai, pisa, escorrego, tem que firmar com o outro pé. Agora a perna fica... Fica de tarde, fica pedindo o recuo. Para o grão não descer morro abaixo, o trabalhador improvisa até uma escora para segurar o pano de colheita. A declividade aqui é tão acentuada que o café pode ir embora. Vai tudo embora. A cafeicultura de montanha no Brasil ocupa uma área de aproximadamente 600 mil hectares e a produção nesse tipo de relevo está concentrada nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, com algo em torno de 10 a 12 milhões de sacas por ano. Isso corresponde de 20 a 25% de tudo que se colhe de café por aqui. A declividade nas montanhas produtoras de café, que geralmente varia de 30 a 50%, sempre foi um obstáculo para o agricultor. É o que ressalta o agrônomo José Brás Matiello, da Fundação Procafé, que vem aí subindo a ribanceira. E a gente vai ficando até ofegante, né, Toma Tielo? É, a gente não está acostumado. Imagina o cara carregando o café, né? Por que o café veio parar na montanha? Desde os tempos passados, a colonização foi feita nessa região. O terreno é bom, o clima é bom, chove bem, porque uma parte do dia pega sol, outra não pega. O café gosta dessa meia sombra. Como é que ficou a questão da legislação para a agricultura em topo de murro? Essa parte aqui, respeitando essa declividade, está perfeita. Além disso, tem a parte que já foi consolidada. A legislação considerou isso, porque o pessoal já vem cultivando há muito tempo, né? Isso em várias regiões e várias culturas, né? Agora, é trabalhoso lidar com uma lavoura num terreno desse jeito, né? É, porque não pode mecanizar. Essa topografia de 30%, 50% está todo, não anda de banda, escorrega, né? Para mudar essa situação, a Fundação Procafé, juntamente com a Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, está propondo a construção do que tecnicamente vem sendo chamado de microterraciamento. É porque é um terraço estreito, um terraço pequeno. Para saber como esse trabalho é feito, nós viemos até Bom Jesus do Itabapuana, no noroeste do Estado do Rio de Janeiro, na propriedade da família Delis Poste, onde todo o café está plantado em curva de nível. Antes de mostrar como se faz o microterraciamento, a gente precisa apresentar o personagem que mais faz força nesse trabalho, o boi. Seu Geraldo, para trabalhar numa lavoura tão inclinada assim, é preciso ter tração animal? É preciso. Porque se não fosse a tração animal, seria muito mais difícil o acesso a essa lavoura e esse tipo de trabalho. Como é que chama esse boi aqui? É Sergipe. Além do Sergipe, seu Geraldo conta ainda com a ajuda do irmão Francisco, que opera os equipamentos que serão puxados pelo boi. A gente vai segurando para não sair fora da linha, porque tem que a pessoa segurar. Quando chega no final da linha, que vira, a gente vira o arado. É fácil virar. E volta e assim por diante. Que trabalho que vai ser feito com esse arado? Ele corta a terra para ficar solta para tirar com outro equipamento que vai raspar a terra. Para raspar e nivelar a terra, entra em cena esse outro equipamento. Uma lâmina de tração animal. Gira a lâmina para um lado, gira para o outro para jogar a terra. E lá se vão seu Geraldo e seu Francisco, cortando a rua que, entre uma carreira e outra de café, deve ter no mínimo três metros de largura. Serão pelo menos quatro passadas, até que o microterraciamento fique pronto. Como o boi anda em média dois quilômetros por hora, o trabalho em um hectare demora em torno de três dias. E o que ele segue? A voz do senhor, essa vara, como é que é? É a voz com a vara, né? A vara é como se fosse um volante, entendeu? A vara, então, é como se fosse uma direção. É, como se fosse um volante, uma direção no carro. Francisco, como é que tem que estar a terra para ajudar, para fazer o melhor trabalho? O bom é com a terra úmida, como você está vendo aí. Se estiver muito encharcada, não é bom. E se estiver muito seca também, não é bom também. Tem que estar aí no meio termo. No vai e vem das passadas, a rua vai ganhando um aspecto, digamos, mais transitável. O trabalhador pode fazer todos os tratos que ele quer fazer, adubar e tudo. É uma facilidade para botar o pano de colheita. E, além disso, também segura a água da erosão. Quer dizer, toda a água e todo adubo que coloca aqui vai infiltrar e vai favorecer muito a lavoura. E essa valeta aqui foi feita por tempo? Essa valeta a gente faz um acabamento. Enquanto o terreno ainda está meio solto, vai segurar a água. É como se fosse uma garantia para o terraço inicial. Depois o terreno estabiliza e acaba sumindo essa valeta. E a própria chuva elimina. O trabalho ficou bonito hoje? Ficou. Vamos ver aqui, vamos conferir aqui quanto é que deu. A gente vê, aqui a gente está conferindo. Deu 1,30m exatamente o que a gente está querendo. Não prejudica nada o pé de café. O trator que a gente usa, o trator estreito, você tem de 1m a 1,15m mais ou menos. Então a bitola dele dá para passar aí tranquilo. Você vê que ficou um caminho plano para o trator passar. Dá segurança de trabalhar assim? Dá segurança de trabalhar. Está parecendo que está trabalhando no plano. Equipamentos pequenos assim já fazem parte da cafeicultura nacional, mesmo em áreas planas, porque as lavouras têm ficado cada vez mais adensadas. Está fazendo mais ou menos uns quatro meses que o microterraciamento vem sendo feito nesta propriedade. E nas áreas onde o trabalho é mais antigo, o agricultor notou diferença não só na facilidade de lidar com a lavoura, mas também no vigor das plantas. A humildade está ficando no solo. Então a gente vê nitidamente que as flores estão crescendo, que agora nesse período não é tempo de brotação nova. E aqui a gente nota nitidamente que está saindo brotações novas. Como é que a gente percebe que tem brotação nova? Essas folhas mais novas aqui, de cores mais verdes e claros, isso aqui são brotações novas, que na parte que não foi feita você não encontra nessa fase do ano. E isso significa o quê? Isso aí significa sinal de produtividade na próxima ano. Até agora, a família Delis Poste fez o microterraciamento em um dos seus cinco hectares. E a expectativa por aqui com essa nova técnica é animadora. Nosso objetivo é fazer onde der para fazer, a gente fazer. Porque mesmo sem a máquina, a gente já se sente muito favorecido, tanto na coleta, tanto na adubação, na pulverização. O terreno está no prânio, a gente não se vê lá que vai pisar, né? Você pisa tranquilo. Você pode prestar atenção mais no manuseio da máquina do que onde você vai pisar. E isso faz diferença? Muita diferença no final do dia. O microterraciamento com tração animal custa cerca de 600 reais por hectare.